De longe, a belíssima vista do pier de São Pedro I em Vitória chama a atenção, mas ao se aproximar, os olhos são atraídos para as péssimas condições dos equipamentos da Academia Popular. As capas das máquinas estão rasgadas, bancos destruídos. Alguns equipamentos nem banco tem. A estrutura de apoio da cadeira extensora está trincada. Segundo os moradores, a Academia Popular de São Pedro I foi inaugurada há três anos e até hoje não passou por uma manutenção. Muita gente deixou de malhar aqui com medo de se machucar. Já teve pessoas que se machucaram ali e o material aqui, o equipamento, tem muito tempo que não tem manutenção e é uma reivindicação nossa da comunidade e até nesse exato momento ninguém se pronunciou para poder resolver nossa situação. As máquinas ficam sob a ação do tempo. A falta de cobertura prejudica também quem pratica exercícios. Se chove a gente não pode malhar, se está sol quente a gente passa mal, como eu já passei mal aqui. O espaço realiza 1.500 atendimentos por mês. Os moradores fizeram um abaixo assinado pedindo melhorias para o lugar. Além das condições inadequadas dos aparelhos, o bebedouro está com defeito e não há banheiros para os frequentadores. O espaço, que deveria promover o bem-estar, não cumpre mais sua função. Só fazer academia, eu acho que até o governo faz, mas o negócio é manter, né? Porque dá para ver que está tudo destruído, tudo... E a prefeitura até agora nada.